Olá a todos vocês, ou melhor dizendo, Aloha! Estamos aqui em Maui, no Havaí, local escolhido pela Qualcomm para apresentação de suas inovações que veremos aí em diversos dispositivos a partir do próximo ano. Como sempre, entre as novidades temos a plataforma que será o coração e o cérebro de praticamente todos os smartphones Android top de linha do próximo ano. O Snapdragon 865 veio cheio de funções que certamente vão encher os olhos dos consumidores e também vimos o lançamento das novas plataformas 765 e uma variante gamer, 765G, que chegam com características até então exclusivas do nicho mais caro da Qualcomm, reforçando a preocupação da empresa em levar os benefícios para o maior número de pessoas. Ansioso para conhecer mais sobre os novos chips? Então continua comigo que eu te explico agora. Começando pela grande estrela do Snapdragon Summit 2019, o Snapdragon 865 vem com 5G embarcado o que significa que todos os celulares top de linha lançados no próximo ano com ele poderão usar a quinta geração da rede móvel. Por ser compatível também com as gerações anteriores, não é difícil imaginar que teremos muitos modelos capados em vários mercados, incluindo o Brasil. Os grandes benefícios do 5G vão muito além da velocidade absurda de download que passa dos 7 Gbps, sendo essencial para processamento em nuvem, realidade virtual e aumentada em transmissões ao vivo e muito mais. Como era de se esperar, o novo chip é mais potente que a versão anterior, sendo prometido aí 25% mais potência para a CPU e 20% para a GPU, com economia de até 35% de energia, ou seja, esse ano vimos celulares top de linha potentes e com bateria para até dois dias. Isso deve melhorar ainda mais nos próximos anos. Em câmeras os avanços incluem gravação de vídeos em 8K a 30 fps, 4K a incríveis 120 fps e até mesmo compatível com a tecnologia Dolby Vision, algo inédito em dispositivos móveis. Se seu negócio é fotos, o Snapdragon 865 aceita câmeras de até 200 megapixels – sim, 200 megapixels! e a Qualcomm diz que teremos isso de fato no mercado em 2020. Será possível ainda tirar 30 fotos de 64 megapixels em sequência em um segundo, o que deve ser especialmente útil em eventos esportivos. Na parte da inteligência artificial, a Qualcomm aumentou sua capacidade de processamento para mais que o dobro do Snapdragon 855. Isso vai ajudar em aplicações que usam redes neurais, como de reconhecimento facial, inteligência artificial em câmeras e muito mais. Já se você é gamer, é bom saber que o Snapdragon 865 vem com um suporte para tela Quad HD de 144 Hz. Será que veremos aí nos próximos meses um ROG Phone 3 com uma tela desse tipo? A linha intermediária da Qualcomm também recebeu atenção, e muita atenção. Temos os primeiros chips da categoria compatíveis com 5G, assim como acontece com a plataforma mais potente. Claro, o modem aqui é um pouco mais modesto, com limite de download de 3,7 Gbps, por segundo, mas ainda é uma ótima opção para levar o 5G a um número maior de pessoas. O Snapdragon 765 traz incremento de 20% no desempenho em relação ao Snapdragon 735, e de acordo com a Qualcomm, as melhorias feitas em inteligência artificial o tornam ainda mais eficiente, o que caso confirmado será ótimo para passar algumas horas jogando longe da tomada. Em câmeras a grande novidade é a gravação de vídeos em 4K HDR10 Plus, o que deve ajudar a trazer intermediários com câmeras ainda melhores para a criação de conteúdo. E fecha o pacote um processo de fabricação mais moderno em 7nm, e a compatibilidade com 12 GB de RAM LPDDR4, garantindo intermediários gamers ainda mais poderosos. Assim como o Snapdragon 735, o novo 765 também ganhou uma variante gamer, que a Qualcomm promete ter aí até 10% a mais de desempenho para a GPU, e também evoluções para processamento de inteligência artificial, buscando tornar a performance em jogos e outras aplicações gráficas ainda melhor. Desde o primeiro dia de evento da Qualcomm já tivemos algumas fabricantes demonstrando interesse em usar os novos Snapdragon 865, 765 e 765G no próximo ano. Além da Xiaomi, que chegou a subir no palco do Snapdragon Summit, confirmando aí o Mi 10 para o início de 2020, vimos também Meizu, Oppo e até Motorola interessadas no chip mais potente. A Motorola também irá lançar modelos com Snapdragon 765, enquanto a Nokia pretende focar justamente nessa categoria para levar o 5G aos seus intermediários. Para aqueles que se recordam da última MWC neste ano, em fevereiro, a Xiaomi aproveitou o evento para lançar o Mi 9. Será que veremos então na MWC de 2020 o Mi 10 estreando por lá? E por enquanto é isso, agora é partir para os testes práticos com os novos chips para saber o que eles são capazes de entregar no dia a dia. No caso do Snapdragon 865 vimos um avanço considerável especialmente em desempenho gráfico, inteligência artificial e câmeras, enquanto os intermediários 765 e 765G focaram em ganhar compatibilidade com 5G, além de incrementos mais discretos em desempenho e inteligência artificial e um processo de fabricação mais moderno. Vale notar que nós já fizemos alguns testes de benchmark com o 865, rodando aí o AnTuTu Geekbench lado a lado com o iPhone 11 Pro Max e também com o ROG Phone 2, que tem o Snapdragon 855 Plus. Os resultados ainda não podem ser publicados porque estão sob embargo, mas fiquem ligados aí no tudocelular.com para acompanhar esses resultados e muito mais novidades sobre o Snapdragon 865. E aí, você está ansioso pela chegada de novos dispositivos com as plataformas lançadas pela Qualcomm aqui no Snapdragon Summit 2019? Comenta aí abaixo qual fabricante você acha que vai aproveitar melhor essas plataformas sem cobrar um rim por elas, lançando aparelhos aí que realmente cheguem a diversos consumidores ao redor do mundo. Aproveita para clicar no link da descrição para conferir mais novidades que estão sendo apresentados aqui no Snapdragon Summit 2019. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e aloha!